rapaziada esse dia atrás eu vim gravar nesse alagado abandonado para quem assistiu aí viu que a gente gravou um conteúdo aqui para vocês e eu vi esse vazante eu fiquei pensando que para cima ali possa ser que tem algum posto para a gente estar pescando não conheço nada aqui para cima galera então vou ver se eu consigo subir um pouco para conhecer aqui para cima como que é tá então quero que vocês vêm junto comigo vou ver se eu acho algum caminho aqui ó alguma trilha alguma coisa para ver se a gente encontra algum lugar para estar pescando ali para cima água tem que está descendo o corguinho então vamos ver se a gente acha alguma coisa tem um trilho aqui que deve ser de algum pescador que já pesca para cima rapaziada então acredito que deve ter algum pocinho ali para gente adquirir uma pescaria então vem com nós vamos ver se a gente acha alguma coisa bacana demais aqui velho torça aí galera para a gente achar um lugar para a gente pescar galera enquanto isso vai escrevendo aí no canal se não for inscrito vai deixando um like um comentário e você que curte esse tipo de adrenalina né mano ó já vi um pouquinho de água aqui ó mas aqui não dá para pescar ainda nossa rapaziada acabei de ver com uma lagadinha ali ó e olha galera que da hora mano e aí rapaziada não é que tem mesmo aqui deve pegar tilápia traíra lambari certeza olha isso aquele dia que eu gravei aquele vídeo para vocês eu fiquei pensando ali tem mais vamos subindo vamos conhecer essa parte do alagado que eu não conheço também vamos conhecer junto ali tem uma lagadinha ó mas no caso teria que ir lá do outro lado fazeada lembrando vocês que agora temos conteúdo novo todos os dias no canal dois shorts de um minuto um meio dia e meio e outro às sete e meia da noite e a segunda quarta e sábado às 11 horas vídeo novo de pescarei aqui no canal galera olha isso meu deus do céu pocinho de água parada aqui deve pegar tilápia boa nossa rapaziada já tô vendo eu fazendo uma ceva aqui ó ficando quietinho para pegar um tilapão bruto vocês acham que tem ou não? comenta aí galera do céu que pocinho bacana viu se pescar com lambareia aqui duvido eu duvido que não pega traíra e ó água paradinha pelo jeito não é um poço tão raso deve ter aí ser um metro pelo menos de água tranquilo bonito né rapaziada que lugar show de bola ó sombra você pesca tranquilo o dia todo limpo ó igual falei pra vocês deve ter gente que pesca aqui porque tem o trio lá certinho pra vir então com certeza o povo deve pescar aqui eu não conhecia tô conhecendo agora vamos subir mais um pouco pra ver ó outro pocinho aqui ó vamos ver galera se a gente acha mais algum poço é rapaziada agora o riozinho ficou longe ficou lá naquela aberturinha lá ó acredito que tem que ser lá pelo outro lado do rio aqui já não dá pra ir mais ó dá na verdade até dá mas já acabou o triozinho então acredito que o melhor lugar pra gente tá pescando é aqui mesmo nesse alagadinho ó hoje eu não trouxe minhas traias rapaziada porque como vocês sabem a gente vai atrás de lugares pra tá pescando então esse vídeo foi pra conhecer esse lugar que eu queria eu fiquei curioso desde aquele dia que eu gravei aquele outro vídeo lá embaixo no alagado pra vocês olha galera olha galera que massa a mina é forte ó mas deve ter muito mais poço lá pra cima outro dia eu vou ver se eu entro pelo outro lado e a gente vai subindo conhecendo também e aqui rapaziada assim que der prometo pra vocês tá assim que der a gente vai vir fazer uma pescaria nesse alagadinho aqui e eu prometi pra vocês que naquele alagado lá de baixo também a gente vai fazer uma pesca lá também então cada lugar vai ser um conteúdo diferente pra vocês galera pra não ficar um vídeo muito comprido né cada lugar vai ser especialmente detalhado fazendo uma ceva pescando mostrando pra vocês como que vai ser fechou rapaziada eu curti aqui hein nossa que lugarzinho bonito aquele dia eu vi a trilha falei meu alguma coisa tem lá pra cima não é que tem mesmo e se o povo pesca quer dizer que possa ser que pega né aqui tá até batido o chão então deve vir muita gente aqui nossa demais mano olha aqui tudo limpo você consegue fisgar tranquilo é pra quem gosta né galera e lá pelo outro lado dá pra vir também ó já tô vendo aqui pra gente outro dia subir ver se a gente encontra mais poço lá pra cima rapaziada vou falar pra vocês é perigoso ter até piau num poço desse daqui ó você tá doido fiquei na fissura pra vir fazer uma pescaria aqui a gente vai vir beleza galera então esse vídeo foi mais especialmente procurando poço aqui pra cima pra gente pescar e a gente encontrou tá aí a prova fechou rapaziada então não esquece se inscreve no canal deixa o likezão deixa o comentário se você curtiu ou não e comenta aí com que isca eu venho pescar aqui tá que tipo de sérvio eu faço que peixe que eu tento pegar aqui show galera deixando esse vídeo por aqui velho nós tamo junto fui abraço rapaziada e seja Unsura e a�ha e aplausse e a�ha e aí Se inscreva no canal.